Em Sintonia com a Natureza 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 pois as gotículas que saem da saliva, por exemplo, caem no solo e não atingem você. E evita também de você estar pegando na mão ou tocando nas pessoas ou tocando em objetos que a pessoa pegou. Esse é o motivo que faz com que haja necessidade das pessoas estarem em casa. Por isso que o grande mote dessa epidemia é fique em casa. Porque assim é a única maneira de se evitar contato com outras pessoas. É possível que muitas pessoas doentes nem saibam que estão doentes, principalmente crianças. É muito comum crianças desenvolverem a virose e não apresentar sintoma. Elas estão com o vírus, mas não apresentam nenhum sintoma de tosse, ou dor na garganta, ou dor de cabeça, ou febre. As crianças continuam brincando, continuam trelando e as pessoas não sabem que elas estão transmitindo doença. Só que elas estão transmitindo a virose. Então, a melhor maneira realmente é se afastar e manter o isolamento na sua casa, com a sua família. E, Dê, uma coisa que todos nós queremos saber. Quanto tempo pode durar essa pandemia? Existe alguma média de quanto tempo devemos permanecer assim, em alerta ao corona? Por volta de cinco meses de vírus circulando aqui no país, em uma grande quantidade que a gente vai precisar ter mais cuidado. Não significa que nós vamos permanecer de quarentena durante todo este período. Significa que nós vamos permanecer um bom período. Quanto só as autoridades sanitárias vão poder dizer na medida em que estarão analisando o número de casos? A estimativa é essa, que até abril, maio, os números ainda vão estar crescendo muito. Então, a expectativa é de que as pessoas fiquem mais reclusas, mais em casa durante este período. Procurar realmente evitar contato social durante este período. Mas, isso só o comportamento da epidemia é que realmente vai nos dizer, aqui no Brasil ou em qualquer lugar. Países como a China, por exemplo, estão até hoje em isolamento social. Apesar de já ter passado o período de maior número de crescimento, de maior número de casos, passou já o período de estabilização, já está caindo, já estamos no quarto ou quinto dia que a China não apresenta casos novos. E, mesmo assim, a orientação lá é de que as pessoas devam permanecer em casa, não devem sair para ambientes públicos. Ainda permanece essa orientação. Só as autoridades sanitárias é que poderão dizer isso. Mas, a rigor, quanto mais tempo as pessoas permanecerem sem circular nos ambientes públicos, maior será a chance da epidemia passar de uma maneira mais tranquila e contaminar o menor número de pessoas. E dele, Indomar, infelizmente a nossa entrevista já está acabando. Foi muito bom bater esse papo com vocês. Vocês têm algum recado final para deixar para quem nos ouve? Alguma coisa que vocês ainda não disseram que gostariam de dizer? O que eu gostaria de dizer é que, como em toda epidemia, em toda situação difícil, vai passar. A gente só precisa ter paciência e saber se organizar minimamente para evitar que haja uma grande transmissão e que os casos graves sejam realmente cuidados. A principal medida realmente é ficar em casa, é lavar banho, é lavar as mãos, ficar em casa e lavar as mãos e ter cuidado para não estar contaminando outras pessoas. Mas, saibam que, se houver necessidade, o Sistema Único de Saúde vai atender vocês. Então, se houver qualquer necessidade, qualquer sintoma, se aparecer com dor de garganta, com febre, com dificuldade de respiração, já procure o agente de saúde que você tem contato, ou a unidade de saúde mais próxima da sua casa, ou vá em uma UPA, ou vá em alguma unidade de saúde onde você possa ser atendido e feito o diagnóstico. Mas só nessas situações mais graves. Se você só está apresentando um quadrozinho, um quadro de dor de garganta e febre baixa, só observe durante um, dois dias. Se esse quadro piorar, aí você vai para a unidade de saúde. Se não piorar, fique em casa e tome as medidas necessárias. Tomar medicamento para febre, ou tilenol, ou dipirona, tomar para dor de cabeça, tomar bastante líquido, chá, enfim, repouso. E cuidado para evitar contaminar outras pessoas. Se você não está doente, a melhor coisa a você fazer é ficar em casa. Como mensagem final, eu gostaria de pedir a cada um de vocês a colaboração com as práticas de isolamento social e de higiene, as práticas de biossegurança, incluindo lavar as mãos com água e sabão. Quando não estiver água e sabão presente, próximo, usar álcool em gel. Tossir e espirrar, protegendo, usando o cotovelo e não as mãos. Evitar aglomerações, ambientes com mais de cinco pessoas. Manter os ambientes bem ventilados, janelas abertas para que haja uma troca de ar. Não compartilhar objetos pessoais, como prato, talheres. Ao entrar em casa, deixar os sapatos do lado de fora, tomar um banho imediatamente. Não ter contato com membros familiares, com aquela roupa que veio da rua. Higienizar objetos de uso pessoal, como óculos, celular. Isso tudo vai contribuir para o controle dessa pandemia. Nós diminuímos o número de casos, o número de doenças e, consequentemente, o número de mortos pelo novo coronavírus. Idê Lindomar, muito obrigado pela participação de vocês com a gente. Pessoal, hoje conversamos com Idê Gurgel, médica sanitarista e pesquisadora do Departamento de Saúde Coletiva da Fiocruz, Fernambuco. Também conversamos com Lindomar Pena, virologista, pesquisador do Departamento de Virologia e Terapia Experimental da Fiocruz, Fernambuco, para o debate. Muito obrigado. Abrimos o giro com a notícia da primeira morte confirmada pelo coronavírus em Pernambuco, registrada na segunda-feira, dia 25. A vítima é um idoso de 85 anos que estava internado no Hospital Oswaldo Cruz. Em seu quadro houve melhora, mas a situação se agravou por conta de outras doenças que o senhor também carregava. É por isso que é importante constantemente reforçar as medidas preventivas ao coronavírus, como lavar as mãos até a metade do pulso, evitar multidões, especialmente se tem mais de 60 anos, e higienizar todos os objetos que são tocados frequentemente. O combate ao corona é responsabilidade de todos nós. Fique em casa. Seguindo com o giro, falamos sobre o CETRA, o Centro de Desenvolvimento e Sustentabilidade e Solidariedade, que emitiu nota essa semana em relação às feiras agroecológicas e como devem se portar em meio ao novo coronavírus. Por tempo indeterminado, acontece uma parada nas feiras agroecológicas e solidárias. Deve-se permanecer em casa ao máximo de tempo possível. Deve-se circular alimentos que produziu na própria comunidade. Faça doações para famílias necessitadas nesse momento. E aprecie o seu quintal. Aproveite o tempo para dar mais atenção a ele. Para mais informações, você pode seguir o CETRA no Instagram. Basta pesquisar por cetraceara ou www.cetra.org.br E esse foi o nosso giro de notícias. Agora você acompanha mais um episódio da nossa rádio novela Entre o Sertão e a Capital. Se liga aí! Começa agora a rádio novela Entre o Sertão e a Capital. Alô, Fran? Oi, Géu. Bom dia, meu irmão. Oi, minha irmã. Tudo bem contigo por aí? Como é que estão vocês com toda essa coisa aí de isolamento do coronavírus? Ah, ô, Géu. Mas por aqui tá tudo bem. Todo mundo assustado, né? Mas estamos bem. Graças a Deus. Ah, que coisa boa, Fran. Eu fico mais tranquilo em saber. A distância nos deixa ainda mais preocupados, né, minha irmã? Eu fico aqui só pensando na mamãe aí, tão velhinha já. É verdade, Géu. Tu sabe que ela não gosta de ficar parada, né? Mas a gente bateu o pé e tá explicando pra ela todo dia que tem que ficar em casa. Se é idoso, se tem mais de 60 anos, não pode sair. É mesmo, Fran, tá certo. Tem que seguir o que os órgãos de saúde estão dizendo. Afinal, eles existem pra isso mesmo. Tão nos dizendo pra fazer, né, não? Muito bom. Exatamente, meu irmão. Mas e por aí, hein? Como é que tá pela cidade, Géu? Como é que tá essa situação? Por aqui parou quase tudo, Francisca. E com razão. É na capital que tá todo o foco dessas coisas, né, Fran? Então, todo cuidado aqui é pouco. Todo dia tá parecendo domingo. Tudo vazio. O povo tá cumprindo mesmo a coisa da quarentena. Ah, que bom que o povo tá se conscientizando. É importante ficar em casa. É isolamento que o pessoal tá chamando, né? É isso mesmo, minha irmã. O que dá pra fazer pra evitar a contaminação a gente tá fazendo. Paulo mesmo tava meio aduentado, né? Tava com a gripe. Foi mesmo, Géu. Pois é. Então, na rua, tá pisando ele nem pra tomar sol. Com a imunidade baixa, o certo é ficar em casa. A recomendação é essa. E eu, saindo muito pouco, quando saio pra comprar uma coisa ou outra, tomo todos os cuidados. De chegar em casa, lavar minha roupa, primeira coisa que eu faço, tomar o meu banho. E só vou comer, só vou fazer as coisas depois que tá com tudo higienizado. É verdade, meu irmão. Muito bem. Aqui eu vejo muita gente na rua ainda. Por isso que tô passando tudo quanto é informação pro pessoal na comunidade. Ficar em casa é ficar em casa. Não é sair pra passear, pra bater perna, não. Isso aí é importante pra quem tá levando produto pra comercializar na cidade também, né? Tem que cuidar, tem que lavar as mãos, né? O caminho é esse, Francisca. A gente tem que pensar em tudo, Jorge, pra evitar esse vírus. Se for comer, comer coisa que a gente produziu por aqui. Por aqui mesmo, pela redondeza, no nosso roçado. Lavar as mãos sempre, lavar a comida sempre e também. E é também um tempo bom pra gente cuidar dos nossos quintais, né, Fran? Dar um trato nas nossas hortinhas. Exato, Geo. Ocupar a mente faz bem. Ainda mais com coisa boa, né? Não vou mentir pra você não, meu irmão. Eu tô com medo, mas eu sei que isso tudo vai passar. Vai sim, Fran. Não é fácil, mas a gente tem que fazer de tudo pra estar seguro. E só assim vai passar. Sempre que precisar, me ligue, viu, meu irmão? É sempre bom conversar contigo. Especialmente agora, nesse momento. É tão bom ter alguém pra conversar. Um cheiro. Beijão, Fran. Igualmente. Cuide de mamãe, viu? Deixa ela sair, não. É tempo de ficar em casa e de lavar as mãos, cuidar da higiene. Te amo, minha irmã. Até logo. Você ouviu a Rádio Novela Entre o Sertão e a Capital. Em sintonia com a Natureza, acabamos de ouvir a Rádio Novela Entre o Sertão e a Capital. E, pessoal, é isso. O Em Sintonia com a Natureza vai ficando por aqui. Muito obrigado a você que nos acompanhou hoje e fez parte desse programa com a gente. Se quiser continuar lendo e pensando sobre esses assuntos sustentáveis, então passa lá no nosso site e fica por dentro de tudo o que acontece no Centro. É só pesquisar por centrosabiá.org.br. Esse programa foi produzido e editado por mim, João Lucas França, com a supervisão operacional de Darliton Silva, o comunicador popular do Centro Sabiá. As vozes da Rádio Novela foram do poeta Davi Fantuzzi e de Riva Almeida, equipe técnica do Centro Sabiá. Tchau, pessoal. Até o próximo programa. Você ouviu o programa Em Sintonia com a Natureza. Este programa é uma realização do Centro Sabiá, em parceria com a Rádio Pajeú, a Web Rádio da Articulação do Semiárido, a ASA, e a Web Rádio Agroecologia da Universidade Federal Rural de Pernambuco.